Olá pessoal, muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, iniciando essa palestra, os nossos momentos de palestra agora na parte da tarde, agora nós temos a nossa primeira palestra onde o tema oficial, digamos assim, até a palavra diversidade entra em ação aí, com a nossa querida Natália, a Natália é a nossa líder de diversidade aqui no Grupo Unis, é graduada em Recursos Humanos, graduada também em Psicologia, graduando em Psicologia, e ela tem aqui como responsabilidade desenvolver ações, programas, projetos, políticas, entre outras atividades que promovam a diversidade e proporcionem um ambiente seguro e diverso para toda a nossa comunidade acadêmica. Será que está falhando só para mim? Pode assumir daí, Natália. Ah, perfeito, estava travando um pouquinho, porque vocês mandam uma mensagem, estiver travando para vocês aí. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a diversidade nas organizações, é um assunto recorrente, tanto que a gente está fazendo, né, o Congresso Internacional em um mundo diverso, e é um desafio, né, trabalhar com a diversidade, principalmente dentro das nossas organizações. A gente está debatendo, fazendo movimentos, né, em prol da diversidade, mas aí a gente sabe que temos ainda muito que caminhar, muitos desafios. Como o professor está dentro do RH do Grupo Unes, então a gente trabalha ali em conjunto, né, o núcleo de diversidade está dentro. E aí eu que faço atendimentos clínicos já também na Clínica Escola do Grupo Unes. Bom, né, pergunta, né, o que é diversidade para você? Então, faça aí essa reflexão, porque quando a gente fala diversidade, é algo muito amplo, né, é algo muito, é, nós todo mundo fala, nossa, mas como assim você trabalha em diversidade? O que é diversidade? O que é diversidade? A diversidade é todos nós, né, mas tem algumas questões que é bom deixar claro, principalmente quando a gente fala de diversidade nas organizações, o que é diversidade não é. A diversidade, ela não é apenas uma ação social. Porque muitas pessoas acham, né, muitas organizações acham que está fazendo caridade. Quando fala de vagar afirmativa, quando fala de colocar a PCD dentro das organizações, quando fala de 50+, acham que está fazendo uma ação solidária. Natália, a sua fala está picando um pouquinho, será que você consegue dar uma olhada na sua internet? Pessoal, vamos aguardar um pouquinho, a Natália está conferida a internet. Dani, está funcionando? Agora sim, Natália, vamos ver se vai rodar certinho. Beleza, se quiser ficar aí, se quiser ir me dando feedback, pode ficar. Tá, Joi, estou por aqui. Obrigada. E aí, não é também apenas colocar pessoas diversas nas organizações, porque às vezes a gente acha, né, é só... Ainda mais quando a gente fala de PCD, que tem cotas, né, que as organizações têm uma cota para cumprir, e acha que é só colocar as pessoas lá dentro. Isso não é diversidade. Não é também qualquer pessoa. E aí, às vezes as pessoas falam, ah, não, a gente tem muita diversidade na empresa. Mas aonde as pessoas estão? Então, colocar pessoas de grupos minorizados dentro das empresas, mas em cargos baixos, também não é diversidade, porque aí a gente está trabalhando com a igualdade, com a inclusão, né? E também não é sinônimo de inclusão, porque diversidade é quando você coloca as pessoas no lugar onde elas deveriam estar, né? Dá oportunidade para essas pessoas estarem em espaços significativos, mas a inclusão é o cuidado com aquela pessoa. A inclusão é o processo daquela pessoa dentro das organizações, né? Então, assim, se nós colocamos um PCD dentro da organização, como ele vai se locomover isso? Natália, está travando um pouquinho. Você pode repetir um pouco? Você pode repetir o que foi falado agora? Vou tentar verificar a conexão. Se não significa uma empresa inclusa. Dani? Caiu de novo? Travou um pouquinho agora. Se você conseguir repetir um pouco o que foi falado agora, nesse último minuto, vou tentar verificar a conexão. Obrigada. Deixa eu ver aqui essa conexão, como é que está. Está as verticais, está tudo certinho aqui. E se entrar pelo YouTube de uma vez, será que resolve? Não? Não, não. Porque o Evan transmite o YouTube e vice-versa, então não vai... É... Beleza. Bom, vamos continuar então. Como eu estava falando, tem empresas que são diversas, mas não são inclusivas, né? Não faz um trabalho ali com o colaborador. Não entende. Cada colaborador, ele é único. Então, cada colaborador vai precisar de uma jornada, às vezes, diferente. Principalmente quando a gente fala de grupos... O que é essa diversidade dentro das organizações? Primeiramente, gente, a diversidade é uma estratégia competitiva. Realmente, quando as empresas trabalham em diversidade e inclusão, elas saem na frente. Daqui uns dias... Não, em alguns dias não. Na verdade, isso já existe, né? Empresas no exterior, às vezes, vai investir em alguma empresa aqui no Brasil. Eles pedem um relatório de diversidade para ver se aquela empresa... ...está trabalhando em inclusão. Porque se não tiver trabalhando, às vezes, eles nem fecham o contrato, nem compram produtos aqui nossos, se não tiver essa diversidade. E isso está acontecendo aqui. A gente, nós somos hoje, o Grupo Unes é uma instituição de ensino. Mas também tem alunos olhando para nós e falando assim, nossa, será que é uma instituição que está trabalhando em diversidade? Será que é uma instituição que está propondo esses debates dentro das salas de aula? Então, isso é algo que a gente tem que ficar ligado. A diversidade também, ela está aí para impulsionar a criatividade, a lucratividade das organizações. Existem várias pesquisas falando que times diversos, ele aumenta a performance, ele aumenta a lucratividade das organizações. Por quê? Simples. Pessoas diferentes trazem diferentes ideias, elas ampliam aí, né, desse campo de visão, amplia o repertório. Então, na hora de criar novos produtos, na hora de trazer soluções para alguns problemas, é importante ter essa diversidade dentro das organizações. Além de melhorar o engajamento, o tema organizacional, e também diversidade é o reflexo da comunidade externa no quadro de colaboradores. Então, hoje no Brasil, a gente tem, em média, 56% da população negra no Brasil. Será que isso reflete nas organizações? Será que temos esse número de pessoas negras dentro das organizações? E vamos mais. Será que nós temos essa média de 56%, já que, né, é o que reflete aqui no Brasil, já que é o número da nossa população? Será que nós temos encargos de gestão, encargos de diretoria, encargos de liderança? Então, é algo aí que a gente também tem que pensar, né? Então, a diversidade é essa pluralidade de grupos, de ideias, de culturas, de pensamentos, de raça, de gênero. Enfim, ela é bem abrangente. E quais são os tipos de diversidade? Hoje em dia, nós trabalhamos, né, tanto o RH como as organizações em geral. As organizações trabalham muito a diversidade de gênero, e quando a gente fala de diversidade de gênero, é o quê? As mulheres, principalmente em cargos de gestão. As mulheres também, existem pesquisas afirmando que as mulheres, elas estudam mais, mas, porém, como eu estou da via, elas ganham menos, e às vezes está no mesmo cargo e ganha menos. Sai uma lei aí, vamos ver como que vai funcionar, mas até a gente ter essa igualdade, né? Essa, essa equiparação, não sei como pronuncia a palavra, mas os salários ainda, né, são diferentes, e isso precisa ser trabalhado. E mulheres também, em cargos de gestão, são menos, né? Então, a gente tem que ver, fazer políticas dentro das instituições, visando desenvolver a liderança feminina, porque são importantes, né? E se elas também são maioria, principalmente, e às vezes, em algumas organizações, elas são minorias, né? Mas, num todo, em relação à população Brasil, existem muitas mulheres, e por que elas não estão aí nesse processo, não estão no mercado de trabalho? E há algo a se pensar, porque há algo, é um problema sócio-histórico, né? Porque antigamente as mulheres eram para servir, procriar, né? E não para trabalhar, não sair para fora, era para cuidar das coisas de casa. Então, a gente vem aí num processo revolucionário, mas ainda assim, existe muita desigualdade. racia etnia, racia etnia, a gente fala os negros, né? Dentro das organizações, e muita gente tem dúvida, né? Ah, qual que é a diferença? Eu falo preto ou falo negro? Quem não? Quem nunca teve essa dúvida? O que acontece? Hoje no Brasil, a gente tem uma pesquisa chamada IBGE, né? E aí, nessa pesquisa lá, a diferença, tem uma diferença de pretos e percos. Pretos, você pode chamar a pessoa, tá o fulano, se considera negra. Negra, ela pode ser preta ou perda, é o conjunto de pretos e percos, é igual a negros. Então, eu me considero uma mulher, uma mulher preta. Estou dentro aí da comunidade negra, né? Às vezes, se eu sou negra, e um amigo meu é perda, então nós dois, eu sou preto, e meu amigo é perda. Então, a gente, eu e ele, a gente está dentro da comunidade negra. Então, pode falar, outro agora, né? Três, orientação sexual. Orienta sexual, quando a gente fala aí, a orientação da pessoa, opção algo que não se fala mais, hoje a gente fala orientação, e até a palavra orientação está sendo repensada, né? Porque a pessoa não é orientada, assim, então essa palavra também está sendo repensada. e hoje, dentro das organizações, às vezes, é um desafio também trabalhar isso, porque a gente vê grupos, né? Da diversidade sexual, em poucos espaços significativos, em poucos espaços de decisões. E é algo que tem que ser trabalhado, tem que ser repensado. PCD é a pessoa com deficiência, né? Tem vários tipos de deficiência, então também precisa ser trabalhado. PCD é algo, já tem algumas conquistas, né? Que já tem a legislação, a parte de cota, mas ainda assim, a gente precisa avançar muito, porque tem muitas empresas que nem a cota cumprem, né? que às vezes até preferem pagar multa do que cumprir uma cota de PCD. Neurodiversidade, quando a gente fala de neurodiversidade, a gente está falando da dislexia, descalculia, TDAH, autismo, e aí a gente está falando de algumas diversidades neurológicas, né? Que existem. Eu sou uma pessoa, eu tenho um diagnóstico de TDAH, e essa é uma forma diferente, né? De aprender, de ver o mundo, e não são pessoas menos capazes de fazer algo, muito pelo contrário, também tem várias habilidades e que devem ser utilizadas de acordo com o formato, né? De cada um de aprender, de acordo com cada subjetividade. Diversidade de ideias, a gente está no campo aí da educação, e a gente sabe a importância, né? Que a gente tem que ter nessa diversidade de ideias, a gente tem que pensar diferente, a gente tem que propor ações diferentes, e isso também precisa ter uma gestão aí nas organizações, uma gestão do conhecimento, porque a gente sabe onde tem muita ideia diferente também pode ter muito conflito, não é? Conflito, né? E aí a gente tem que trabalhar isso. Geracional, já a diversidade geracional é algo que o Grupo Unis também trabalha, a gente tem hoje aqui no Grupo Unis o Unis Senior, muito bacana também, a gente tem uma startup que chama Bertol, onde pessoas, né? Eu acho que 60 a mais ia para alcançar, né? A gente tem muita diversidade em relação à geração, então como as pessoas 60 a mais podem ensinar os jovens, como os jovens podem ensinar essas pessoas 60 a mais também, então como administrar essa troca de conhecimentos. Classes sociais, a gente sabe que o nosso país é um país bem desigual, a gente tem muitas dificuldades socioeconômicas, né? O poder aquisitivo financeiro está na mão de poucas pessoas e aí a gente tem que trabalhar isso e fazer essa gestão dentro das organizações e instituições. E religião, né, gente? Cada um tem uma religião, cada um tem uma fé, cada um tem uma doutrina ou tem pessoas que preferem não ter nada, né? Então a gente também tem que saber trabalhar isso dentro das organizações, porque é algo que a gente vai se deparar aí e respeitar, né? Porque, por exemplo, tem religião que não trabalha, acho que sexta e sábado, não me lembro muito bem qual é, sexta de 20, não me lembro. E aí, como trabalhar isso dentro das organizações, como trabalhar a jornada desse colaborador, né? E como também diminuir o preconceito em religiões, por exemplo, de umbanda, de camoblé, quando o colaborador fala, né, que segue determinada religião, como que ele é aceito, né? E visto que no Brasil nós somos um país com matrizes bem católicas, né, arraigadas, tem várias instituições que foram criadas, né, baseadas no catolicismo, então como aceitar e trabalhar com essas outras religiões. Bom, aqui a gente tem alguns dados, né, eu já falei, né, desse dado, que mais de 54% da nossa população, né, é negra. O nosso país possui 2,2% a mais mulheres do que homens, na verdade tem uma interrogação aí, mas é... Porque você sabia, né, então já estou passando aí como interrogação. E você sabia que mesmo realizando as atividades iguais às dos homens, as mulheres ganham até 34% a menos do que eles, também já foi falado, né, 34% é uma... É algo muito significativo, né. E quando se trata de cargos executivos em países da América Latina, apenas 11% são ocupados por mulheres, né. Então, é um percentual muito baixo, já que a gente aí temos um percentual a mais aí que os homens, porque elas não estão representadas, principalmente em cargos executivos, isso também já foi falado, né, isso aí é uma pesquisa do Impact Hub. Está aparecendo para vocês aí, não sei se dá para ler certinho, mas para mim aqui está meio ruim de ler, vou até abrir outro espaço aqui. E quando a gente olha para a realidade, né, das mulheres negras, os números são ainda menores, porque as mulheres negras recebem em média 44,4% a menos que os homens brancos, que ainda ocupam o topo da pirâmide de maiores salários e privilégios, né. Então, também me coloca aí, né, porque eu estou na diversidade de ser mulher, eu ainda tenho que trabalhar isso, né, e também eu sou uma mulher negra, então eu tenho essa consciência que os desafios são maiores. Inclusive, a gente vai ter até uma roda de conversa na próxima quarta-feira no Congresso, às 7 horas da noite, lá na cidade universitária, falando um pouquinho, né, sobre esses desafios das mulheres dentro das organizações. Porque a gente sabe que são muitos, e quando a gente fala de raça e etnia, ainda eles são maiores ainda. Então, vamos continuar aí falando sobre a diversidade de gênero, né. Equipes executivas diversificadas em termos de gênero têm 14% mais probabilidade de superar a performance em relação aos seus concorrentes. Então, quer dizer que é isso que eu estou pensando, né, se existem pesquisas que estão falando, olha, se tiver mais mulher, principalmente, né, em cargo de autogestão, a equipe de vocês tem 14% mais probabilidade de superar a performance. Por que, então, que as mulheres não estão lá? Por que elas não estão sendo contratadas? contratadas? E aí que entra, né, a discriminação, aí que entra a desigualdade, porque falta de capacitação não é, gente, a gente tem pesquisa falando que as mulheres são as que mais estudam, né, então tem maior grau de escolaridade. Então, porque se elas estão capacitadas, né, e mesmo assim elas não estão nesses cargos significativos, o que está acontecendo? Então, a gente vai ter que trabalhar a diversidade aí nessa organização, a gente vai ter que falar, né, sobre isso, e a gente vai ter que ver o que está acontecendo em relação à discriminação, o que a gente pode fazer para diminuir essas desigualdades. E outro dado aqui interessante que eu trago pela McKinsey, é 34% da receita das empresas mais diversas, Maria Eduarda tem uma dúvida, né, como eu tenho dúvida de como aplicar a diversidade na prática. Já já a gente vai falar um pouco sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre o grupo Ones, o que que a gente está fazendo, e aí já vai ser alguns exemplos práticos de como a gente pode trabalhar a diversidade. Beleza, Maria? Se tiver alguma dúvida aí, também podem ir falando, que de repente algumas coisas eu vou falar, outras eu já vou sanando aqui, tá bem? E a gente fala aí, né, 34% das receitas das empresas mais diversas vêm de produtos de serviços inovadores contra 25% das empresas que não possuem grande diversidade, ou seja, produtos inovadores vêm de empresas diversas, então a gente está falando que vai ter uma alta performance, uma maior lucratividade, produtos mais inovadores, então a diversidade ela também contribui aí para inovação. Quando a gente fala, né, de PCD, 12,6 milhões é o número de pessoas com deficiência no Brasil, que corresponde a 6,7% da população. Apesar de existirem leis de incentivo à contratação, a minoria possui trabalho formal, né? E aí é complicado, né, gente, porque existem muitas pessoas PCDs e aí tem aquele negócio daria uma outra uma outra um outro bate-papo, uma outra palestra sobre as discriminações e aí a gente fala sobre o capacitismo, né, um tipo de discriminação principalmente quando a gente fala de pessoas com deficiência e aí as pessoas acham que elas são menos capazes ou acham que elas não vão dar conta de determinada tarefa ou às vezes não é a pessoa o problema não está na pessoa deficiente, o problema está na empresa que não sabe como recebê-la, não sabe como incluir, não sabe como trabalhar, né? Então, a gente tem um desafio aí de capacitar as empresas, de preparar essas empresas para receber e a gente teve uma palestra no RH acontecendo um evento do Unes focado em RH que falou um pouquinho o Arley da Fulvá e ele também vai estar no nosso bate-papo de sexta-feira nossa aula de conversa ele falou um pouquinho sobre essa diversidade sobre trabalhar com pessoas com deficiência na Fulvá eles têm um trabalho incrível com pessoas com deficiência física e intelectual também e ele estava falando um pouco sobre esses desafios e eu falei que o desafio maior não são a capacitação das pessoas com deficiência e sim o mercado de trabalho que muitas vezes não está preparado e não quer se preparar também para recebê-los diversidade na orientação sexual na liderança conforme dados do COCAL não sei se é isso mesmo que pronuncia 33% das empresas no Brasil não contratariam pessoas LGBTQIA mais para cargos de liderança e a gente fica pensando mas por que não? por que não contrataria? o que que a orientação sexual o que que a orientação sexual vai alterar na performance né mas o que que vai impedir né será que ela só porque ela tem uma orientação sexual diferente da heteronormatividade será que ela não pode desempenhar um trabalho com excelência também mas equipes com diversidade maior da liderança em termos de orientação sexual possuem probabilidade de 25% maior de superar a performance financeira de seus pares então aí a gente tem um dado que trazendo que as pessoas não contratariam pessoas com diversidade sexual e tem outro dado mostrando que se a empresa contratar ela vai ter maior performance maior lucratividade financeira e aí assim cara o povo não quer ganhar dinheiro o povo não tá vendo o que que faz as pessoas ainda ter esse tipo de preconceito né e assim enfim é algo pra ser né trabalhado é algo pra ser estudado cada dia mais mas existe preconceito e não é por falta de capacitação tá gente que essas pessoas não estão em carga de liderança a maioria das vezes é questão de preconceito mesmo e é isso que a gente tá fazendo aqui hoje né a gente tá falando um pouco sobre isso pra ver pra propor também algumas formas e refletir e pensar e quando a gente estiver diante de empresas preconceituosas a gente não é a gente ou sei lá se posicionar conversar se tiver né essa abertura manifestar não sei o que a gente tem que fazer tem várias formas mas não podemos mais ficar em silêncio diante dessas desigualdades diante dessas discriminações diante desses preconceitos né existe uma pesquisa aí falando né que gente como a gente é 74 das pessoas preferem ver anúncios com pessoas reais e não modelos e a gente tá vendo né os anúncios hoje em dia mudando bastante a gente tá entendendo as pessoas as empresas né já estão nesse movimento né porque existe 54% de pessoas negras no Brasil e aí só vê anúncio de pessoas brancas ali as pessoas negras não vão se ver não vão se ver representadas né a gente tem ali 6, não sei o que por cento de de PCD não lembro aqui agora a gente já passou esse dado e aí se não tem também nenhum PCD ali na propaganda nos anúncios ele também não vai se ver representado a gente precisa ter representatividade também nas propagandas e não só nas propagandas né porque um dos dos problemas é às vezes tem muita diversidade na propaganda mas na realidade a empresa não é uma empresa diversa a gente agora vamos falar de engajamento né funcionários de empresas que apostam e são reconhecidas por terem um ambiente de trabalho com diversidade estão 17% mais engajados e mais dispostos a ir além das suas responsabilidades formais então aumenta também aí a taxa de engajamento isso é muito bom que aí aumenta a criatividade a performance e etc porque a diversidade é importante né a diversidade é importante para a construção de uma cultura de inclusão respeito ao próximo com a melhora do crime organizacional que a gente já falou ela enriquece o repertório e o capital intelectual das organizações e dos colaboradores ela estimula as trocas de ideias e a comunicação eficaz ela aumenta a probabilidade de resolver os problemas complexos né e partindo aí de uma avaliação plural e agora a gente vai falar alguns casos de sucesso aí em relação à diversidade por exemplo a Netflix depois você entra no site da Netflix só digitar no Google Netflix diversidade ela vai apontar alguns dados aí pra gente na Netflix as mulheres constituem agora 51,7% do pessoal efetivo ou seja tem um percentual bacana de mulher tem uma representatividade boa e metade do pessoal da Netflix nos Estados Unidos 50,5% é construído por pessoas originárias de um ou mais grupos étnicos ou raciais historicamente excluídos o que representa um incremento em relação aos 46,8% registrado em 2020 em 2020 tinha menos e ainda assim é bastante quando a gente vê em outras organizações na Netflix situou-se 22 altos cargos 10 são ocupados por mulheres 46 40 e significa 45% e 5 são ocupados por líderes pertinentes a um ou mais grupos étnicos ou raciais historicamente excluídos então aí já fala como a diversidade na prática como praticar essa diversidade é isso tendo mulher tendo representatividade não só em relação ao quadro de colaborador mas também em relação aos altos cargos tem representatividade como geral em relação a mulher em relação a raça etnia e também eles estão representados dentro desses altos cargos isso aí é diversidade na prática um outro exemplo aí é da psico promover a inclusão racial um plano muito importante e em virtude disso a empresa tem a meta de que até 2025 30% de seus líderes sejam negros a nível mundial isso também é uma ação é uma diversidade na prática é quando coloca metas para aumentar o número de representatividade quando coloca OKR os objetivos gerais específicos quando coloca aí quando coloca a diversidade como prioridade e eles tem um programa lá que chama seja você esse programa busca incentivar o diálogo respeito autenticidade entre os colaboradores na busca que todos consigam se expressar sendo que quem realmente são e sem medo de discriminação eles também tem um outro programa que chama mentoria para profissionais negros e negras isso também é como respondendo aquela pergunta também de como trabalhar a diversidade na prática é isso fazendo esse tipo de programa né e esse programa de mentoria tem duração de seis meses com sessões mensais em que os colaboradores têm oportunidade de desenvolver habilidades e competências ampliar seus conhecimentos e explorar explorar acho que é novas formas de atuação né novas formas de atuação e aí é interessante né principalmente quando a gente fala de racetnia gente antigamente historicamente na época do meu vovô desavô mais ou menos era proibido negro estudar né então imagina esse impacto tanto na vida financeira das gerações né futuras quanto na questão acadêmica mesmo né muitas pessoas não tiveram oportunidade de estudar e aí a gente vê também que negros às vezes não são minoria no na educação né do ensino superior né em mestrado doutorado e aí a gente tem que fazer programas afirmativos né vagas afirmativas nas empresas a gente tem que fazer programas pra aumentar aí o acesso à educação porque esse acesso à educação foi tirado né onde eu sempre quando eu falo eu fico inconformada né onde se viu proibir alguém de estudar e isso é só dar um google aí vocês vão ver que antes era proibido negros estudarem de votarem também tinha todo um contexto lá histórico né e que reflete até hoje né que nós somos as nossas histórias e a gente precisa relembrar isso sempre pra isso não acontecer novamente né relembrar para nunca nos esquecermos do que aconteceu e como isso reflete até hoje como se reflete na desigualdade na desigualdade de representatividade na desigualdade salarial etc bom e no grupo Unis né como que anda a diversidade o que a gente tá fazendo a gente tá definindo a gente já definiu né a pessoa responsável pela diversidade já tem dois anos né e eu sou eu já tô faz um ano representando o grupo de diversidade a gente fez uma pesquisa de diversidade pra mapear os grupos minorizados essa pesquisa foi apenas para cobradores e ela tá disponível também se depois o professor quiser disponibilizar pra eles também essa pesquisa fica à vontade a gente definiu os pilares que nós iremos trabalhar como vocês viram tem muitos pilares né e não a gente não consegue trabalhar todos os pilares a gente nem precisa focar em todos agora então a gente definiu quatro pilares pra trabalhar que é a diversidade sexual PCD diversidade de gênero e raça etnia e a gente vai trabalhar durante esse ano e provavelmente o próximo também esses quatro pilares pra gente aumentar aí a representatividade institucional a gente tem que incluir né a diversidade dos princípios norteadores da instituição e a gente tá fazendo isso a gente tem OKRs em relação à diversidade em relação à contratação de pessoas negras em relação a programas pra mulheres em cargos de gestão a gente tá criando a política de diversidade inclusive amanhã às 10 horas a gente vai fazer o lançamento da nossa política de diversidade tá disponível então a gente vai fazer transmissão então façam lá a inscrição pra essa atividade a gente vai ter uma palestra com o Fred de BH ele é professor de diversidade e inclusão na PUC muito bacana vai ser muito legal então façam a inscrição porque essa política também de diversidade ela serve pra toda a comunidade acadêmica colaborador professor aluno e parceiros a gente definiu também a gente tem que definir uma agenda de ações afirmativas e a gente definiu essa agenda a gente fez um calendário de diversidade disponibilizou pra todo mundo para as pessoas ter consciência das datas simbólicas e representativas a gente no Prodiversidade tem as atividades para realizar durante o ano então a gente tem um projeto estratégico pra diversidade a gente tem uma planilha de acompanhamento nas unidades então a gente quer entender como cada unidade do ProMundo está trabalhando em diversidade e quem é responsável por essa planilha é o diretor então o diretor pode pedir pra outra pessoa apoiar mas eu sempre vou chegar assim diretor de Pousa Alegre diretor de Três Pontas como está a diversidade aí está alimentando a planilha pra gente ter esse controle de o que está fazendo e o que não estão fazendo a gente está fazendo a gente está sensibilizando a comunidade acadêmica incentivando a realização de ações diversas e também a gente vai construir comitês de diversidade isso também é uma forma da diversidade na prática e o que a gente já fez né gente a gente já fez isso do ano passado pra cá tá o Inverno Solidário esse ano a gente está fazendo novamente o Inverno Solidário a gente trabalha em diversidade de classes sociais a gente apoia a gente apoiou a Feira Afro Empreendedores que aconteceu pela primeira vez aqui em Virgin então a gente foi um apoiador a gente fez um diálogo lá na unidade de São Lourenço sobre amor empatia e respeito falando sobre diversidade sexual a gente faz essa sensibilização por exemplo no Pensa Bem que é um programa nosso que transmite conhecimento sobre diversos assuntos a gente falou sobre diversidade na pós-graduação a gente também falou sobre diversidade a gente fez a nossa pesquisa né a gente antes estava chamando de censo mas como a gente não conseguiu 100% das respostas de todos os cobradores a gente fala de pesquisa a gente agora chama de pesquisa em vez de censo porque censo seria 100% da população a gente fez né trabalhando na neurodiversidade você lembra amarelo que trabalha depressão né em suicídio e tal a gente já fez a sessão cinema sessão de diversidade de cinema a gente passou para os nossos cobradores o filme Medida Provisória foi sensacional gente se vocês não assistiram esse filme assistam bom demais da conta né faz a gente refletir principalmente sobre diversidade racial é muito legal e foi um sucesso a gente fez a gente disponibilizou 66 ingressos gratuitos para os nossos alunos da graduação e da pós acho que foi 70 ou 66 também não lembro muito bem e para assistir a Mulher Rei Mulher Rei também é um filmaço assim que fala sobre diversidade racial a gente também fez no ano passado a gente sorteou os participantes da Feira Apo para fazer uma imersão de diversidade e aí a gente fez essa imersão para quatro empreendedores negros a imersão eles aprenderam a trabalhar com metodologia ágeis com inovação então eles a gente já apoiou eles com mentoria e tudo mais num processo aí do produto de geração de novos produtos ou de inovar o produto que eles já possuíam e foi muito legal a gente teve um resultado muito bacana e a gente vai fazer a segunda edição do segundo semestre a gente fez em relação a mulher a dignidade íntima a gente vai fazer esse ano novamente também que a gente recolhe itens pessoais para fazer doação para as mulheres a gente fez o Tudo Brulhosa a gente também hoje tem um selo de responsabilidade social feminina porque a gente faz eventos internos movimentos externos também para a comunidade visando aí o bem-estar e o desenvolvimento das nossas mulheres a gente patrocinou também foi um dos patrocinadores do primeiro festival afro da UAB a gente teve um bate-papo também conscientizando a comunidade externa sobre a consciência negra a gente conversou com os alunos também na consciência negra a gente fez eles pensarem propostas de atitudes antirracistas que poderia trabalhar na escola e foi muito legal os alunos aprendiam muitos vocabulários racistas e proporam algumas atitudes antirracistas lá em São Lourenço na Unidade de São Lourenço eles fizeram o Afro Empodera que teve desfile das princesas feira afro apresentação artística rodas de conversa a gente fez esse ano no ano passado o primeiro festival Afro Raízes foi um sucesso também no primeiro dia a gente falou sobre o empreendedorismo negro depois a gente teve uma roda de conversa com os nossos alunos africanos foi sensacional eles dançaram e chorou foi muito legal a gente conhecer um pouco da realidade deles e eles falaram sobre o contato que eles tiveram com o racismo com a discriminação quando chegaram aqui no Brasil eles contaram um pouquinho da experiência deles aqui principalmente em Varginha esse aí é o calendário que eu falei pra vocês a gente fez um calendário e disponibilizou para as pessoas todo mundo tem acesso a esse calendário com algumas datas simbólicas e representativas para a diversidade porque a gente tem que ter conhecimento das datas importantes então a gente fez isso aí para os nossos colaboradores além das ações que a gente definiu janeiro branco a neurodiversidade cuidar da saúde mental a gente também falou a gente teve um bate-papo sobre dia das mulheres a gente fez para os nossos colaboradores roda de conversa foi muito legal nossa foi emocionante a gente teve um momento de cuidar delas também de cortar cabelo de escovar cabelo teve café a gente fez essa dinâmica com eles o papo diferente para uma escola diversa a gente falou um pouquinho sobre se não me engano esse bate-papo foi sobre síndrome digital mas depois a gente teve sobre autismo também acho que não coloquei aqui nessa apresentação e agora a gente está fazendo Somos Unidos é um mundo diverso então respondendo também a pergunta da Maria Eduarda na prática é isso a gente fazer ações que sensibilizam que passam o conhecimento então a gente também está fazendo um treinamento na rede que é para eles conhecerem um pouco de diversidade sobre cada pilar nosso de diversidade que a gente decidiu trabalhar nesses próximos meses os nossos colaboradores tem que ter pelo menos a noção mínima de cada um desses pilares então a gente vai trabalhar a sensibilização a gente vai trabalhar essa troca desse conhecimento o congresso é isso também é diversidade na prática é você fazer as pessoas pensarem sobre o assunto é você trazer palestras mas a maior prática também que a gente está fazendo agora é a política de diversidade que aí tem algumas alguns compromissos lá que a gente coloca na política que a gente vai fazer e a gente vai fazendo durante os próximos meses por exemplo aumentar a nossa representatividade de negros esse programa mesmo que a gente vai construir de liderança feminina para formar mulheres para estar em cargo de gestão a gente vai fazer recorrente a pesquisa de diversidade também é diversidade na prática a gente trabalhar essa jornada dos colaboradores diversos de grupos minorizados dentro também é uma outra questão de diversidade na prática existe muitas ações para fazer e a gente precisa e uma coisa que eu deixo muito clara que a diversidade ela é responsabilidade de todo mundo hoje nós temos um núcleo de diversidade que faz o núcleo tem que ser um facilitador e um mediador mas não um responsável então a responsabilidade da diversidade é de líder é de gestor é de aluno é de colaborador em geral é da comunidade porque é uma é um trabalho em conjunto a gente só vai ter um ambiente incluso um ambiente diverso quando todo mundo estiver consciente consciente das desigualdades então a gente trabalha a gente faz palestra sobre discriminação sobre racismo sobre desigualdade a gente faz palestra sobre diversidade e aí a gente vai com pílulas de conhecimento sabe mostrando para os nossos colaboradores o que é quem são esses grupos porque a gente existe pesquisa falando que quando a gente é pesquisa acho que de psicologia isso não me engano quando a gente conhece um determinado grupo ou uma determinada pessoa a gente entende a probabilidade da gente ter empatia ela é bem maior porque nós conhecemos então a gente tem empatia por um assunto que a gente conhece agora um assunto que a gente desconhece como é que a gente vai ter empatia como é que a gente vai querer propor atividade e trabalhar em conjunto em um assunto que não é conhecido e aí a gente tenta isso fazer essa sensibilização e é isso gente a essa frase aqui você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo e você tem que fazer isso o tempo todo essa é uma frase da Angela Davis e muito obrigada gente qualquer dúvida agora podem sanar show de bola show de bola Natália bom Nat antes de eu obviamente fazer as perguntas mais uma vez te agradecer aqui por ter aceito o nosso convite você ainda tem uma mesa redonda com a gente que você vai nos ajudar aí na sexta-feira convido todos eu que agradeço para participar bom Nat eu vou te fazer uma pergunta porque o tema hoje na abertura que foi com o nosso reitor com o professor Felipe ele também trouxe um pouco dessa pesquisa esse material que a Natália trabalhou aqui ela vai disponibilizar para a gente como ela já falou viu gente a do Felipe também que tem esse calendário que você citou que eu achei muito interessante antes de eu passar aqui para a pergunta ou para outras perguntas aqui eu queria fazer uma pergunta vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para o Felipe não é nem uma pergunta é uma pergunta que eu quero ver a sua opinião eu quero ver a sua opinião então eu vou pegar lá o caso do Vinícius Júnior ontem na Espanha e queria ouvir a sua opinião o que a gente faz para vivenciar para ter essa questão toda que você falou aqui quando você tem muitos racistas que estão ocultos que aparecem em momentos como aquele você tem muitos homofóbicos pegar os exemplos dos comerciais daquela cerveja Bud Light nos Estados Unidos em que eles colocaram uma pessoa trans para fazer e as quedas foram lá embaixo e aí você vê uma homofobia oculta que obviamente ninguém fala que ninguém se vanglorides mas ela está oculta e as pessoas não ninguém fala que eu não foco pelo contrário as pessoas falam assim nossa eu até tenho um amigo gay é exatamente e a mesma coisa do comercial do Polo aqui no Brasil você deve ter acompanhado isso do carro que as pessoas até começaram a querer vender o carro enfim então como é como é que vive um cenário desse em que ao mesmo tempo você tem toda uma sociedade falando que ó vamos trabalhar a diversidade mas você tem também um volume gigantesco na sociedade que por baixo do por baixo do pan por baixo do tapete é racista é homofóbica e a sua opinião em relação a isso eu acredito que as marcas elas têm que se posicionar em relação assim ó vamos fazer a diversidade vamos fazer e desculpa a palavra mas tem menor aqui mas assim foda-se eu que se dane o resto quem pensar que não é que é errado que não existe esse negócio de vaga afirmativa que não existe esse negócio de cota e tal então assim por que eu falo muito isso eu não vou mais ficar dando uma olhinha de história pra marmanjo se alguém da infância do ensino médio me perguntar maior prazer de tirar dúvida sabe mas ficar explicando ter que ficar contando a história tudo que aconteceu ficar levantando dados toda hora em uma conversa eu não vou ficar fazendo isso mais que aprender tem material tem conteúdo na internet tá um google sabe eu acho que se não é mais falta de conhecimento porque o conhecimento hoje está nas nossas mãos então a um google eles conseguem ver o que é racismo o que não é racismo a sociedade ela foi construída com bases racistas então e aquilo que foi construído ele pode ser desconstruído como que vai ser desconstruído nós grupo a gente tem muita a gente tem muito o que fazer principalmente que a gente é uma instituição de educação então primeiramente educação nós temos que educar nós temos que falar para os nossos crianças nós temos que falar para os nossos adolescentes e aí eles também vão falar para os pais deles quando os pais falarem alguma coisa racista acho que a criança é a mesma primeira a falar mamãe isso aí está errado papai isso aí não pode falar porque eles foram construídos isso foi ensinado isso para eles punição também a gente na psicologia fala que a punição não educa mas racismo é crime então assim tem que ir para a cadeia tem que ir para a cadeia ligar falar para a polícia pegar o telefone falar assim ó eu sofri racismo aconteceu isso 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 publica nas redes não deixa o racismo oculto não deixa sabe acho que não pode deixar de se posicionar viu alguém falando frase racista viu alguém fazendo brincadeirinha sem graça fala assim ó isso aqui é racismo ou isso aqui é um preconceito isso aqui é uma intolerância religiosa não faça isso pode chamar o pessoal olha você quer ir lá fazer a denúncia esse aqui é o canal de denúncia tanto a nossa política de diversidade a gente tem lá o canal a gente vai ter o canal o compliance também vai ser o canal de denúncia então assim denuncie gente porque não pode ser não pode passar impune sabe então as pessoas tem que aprender tem que ter consequência que enquanto não tiver consequência isso vai se repetir e vai se repetir e vai se repetir mas vou te falar o menor dos problemas é esse racismo explícito sabe de falar ah você é um macaco ah você é um gaysinho ah você é um deficiário cara esse é o menor dos problemas o maior racismo e a maior dificuldade nossa é aqui é institucional é você ver dados que falam que as mulheres não estão nas organizações em cargo de diretoria e não tem uma política pra colocar essas mulheres lá entendeu não tem tem dados falando que os negros são minorias nesses cargos também são minorias nas organizações e não tem ninguém colocando negro lá dentro então assim a gente tem dados mas não tem atitudes tem um livro muito bacana da Janina Ribeiro que fala atitudes é não sei se é disso atitudes antirracistas ai meu Deus esqueci depois eu eu mando também lá como sugestão mas a gente é mas fala né sobre algumas atitudes antirracistas que é sensacional também pra pra isso mas acho que o aprendizado é bom sensacional vou te passar aqui agora uma pergunta do Jonathan James ele pergunta como podemos ajudar a melhorar o hábito da diversidade dentro das salas de aulas e nas escolas sala de aula e escola propondo assim debate roda de conversa grupos de afinidades porque é é importante ter um espaço com segurança psicológica para as pessoas falarem sabe das dores das vivências a gente sabe que igual eu comentei as mulheres negras também está lá atrás primeiro é um homem branco depois a mulher branca depois o homem preto depois a mulher negra então assim de falar das dores quais são os transtornos psicológicos que a gente vê recorrente na população negra ou na população LGBTQIA animais quais são os maiores desafios das mulheres é isso que a gente está fazendo eu acho que a partir do conhecimento e aí esse conhecimento ter tirar dali algo prático ó a gente fez um debate aqui sobre mulheres nas organizações e agora o que a gente vai fazer a gente vai fazer um treinamento para as mulheres dentro das organizações a gente vai oferecer uma capacitação para elas então assim pega a teoria e coloca ela na prática e perguntar para elas né o que a gente pode fazer para vocês comunidade de PCD de pessoas com deficiência o que vocês acham que a gente poderia fazer para melhorar a experiência de vocês nas organizações melhorar a experiência de vocês dentro das salas de aula quais são os maiores desafios de vocês ah tem muita exclusão os alunos não querem chegar perto os alunos excluem tem muita piadinha ah lá o deficiente ali ah então tá tem muita piadinha beleza se tiver piadinha aonde que eu vou vou denunciar aonde ah você denuncia aqui beleza além da denúncia o que a gente pode fazer uma roda de conversa vamos fazer outra roda de conversa além da roda de conversa o que a gente pode fazer chamar os pais vamos chamar os pais então vamos falar sobre isso com eles né porque a educação também tem que vir de casa então eu acho que é isso sempre vou dar dica para passar pelo conhecimento mas fazer essa pesquisa com esses grupos né porque tem uma frase que fala quem melhor que nós para fazer por nós então quer fazer pelos negros chama os negros quer fazer pelos PCDs chama os PCDs quer fazer pelas mulheres chama as mulheres né então acho que tem que envolvê-los sabe show Natália agora vou colocar aqui alguns comentários né não são perguntas mas alguns comentários tem gente aqui Ana Paula falando que talvez fosse legal também levar e levar isso aqui levar isso aqui para a apresentação para as escolas né porque não de repente fazer isso virtual essa mesma apresentação aqui com foco nas escolas a Tuane Ana Paula Firmino falou isso a Tuane Petrin falando que é um comentário né a mulher hoje é multitarefas né e ainda está conquistando seu espaço no mercado de trabalho e esse estudo sobre a diversidade é muito importante tem um estudo até do IBGE falando sobre essa questão né as mulheres multitarefas que as mulheres elas passam maior tempo nas afazeres de casa ainda então assim elas trabalham fazem tudo em casa cuidam de filho cuidam de roupa cuidam de alimentação e ainda assim trabalham né e ainda assim ganham menos e ainda assim não são valorizadas né e aqui muita gente elogiando né a sua fala a Maria Eduarda Tavares Pala muito interessante quanta atividade interessante o Unos Arrasando o grupo Unos Anália da Rocha e aqui o Bruno também Bruno Augusto Braga da Cruz como colaborador do grupo Unos gostaria de parabenizar a Natália a frente do grupo adversidade do grupo Unos uma excelente profissional parabéns Natália é isso a gente está encerrando aqui então a nossa nossa palestra né o primeiro evento que a Nath está participando essa semana com a gente sexta-feira tem uma mesa redonda que ela vai conduzir então agradeço a você mais uma vez Natália pelo convite por ter aceito o nosso convite né e foi muito bacana eu que agradeço bacana demais e eu tenho certeza que todo mundo que participou que adorou esperamos ter você mais vezes aqui com a gente obrigado demais agradeço também que é bom site para mandar sugestões estava no suporte com a gente aí Dani brigadão demais Nat brigadão obrigada Dani obrigada viu até mais gente tchau tchau valeu Dani tchau 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 Obrigado.